Bom dia, estamos de volta com as nossas reflexões matinais, venham às águas. Nós estamos meditando na carta de Paulo aos Colossenses e nós vamos entrar hoje no capítulo 3, onde nós vamos entender algo muito precioso. Eu amo as cartas de Paulo. Esse trecho, esse versículo, esses versículos do capítulo 3, de 1 a 3, fizeram muita diferença em minha vida. Eles tiraram todo o medo do meu coração e me trouxeram uma segurança eterna de que a minha vida está escondida em Cristo, em Deus e ninguém pode tirar das suas mãos. E eu espero que você também tenha esta mesma compreensão de que nós estamos seguros em nossas idas, pois elas estão guardadas em Cristo e em Deus e ninguém pode tirar das mãos de Cristo e muito menos das mãos de Deus. O texto diz assim, E nós vamos então meditar neste pequeno trecho do capítulo 3. A vida nova do crente, existe algo muito importante, que diz, se nós fomos ressuscitados juntamente com Cristo, então nós devemos buscar as coisas que são do alto aonde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Este ser, neste versículo, não significa que o apóstolo tenha alguma dúvida. Trata-se de um ser de argumento e pode ser traduzido por visto que, e sabemos que, fomos ressuscitados com Cristo. Então, conforme é mencionado no capítulo 2, o crente é visto como alguém que já está morto com Cristo, sepultado e também sepultado e também ressuscitado com Ele. Aqui nós precisamos entender o sentido espiritual de tudo isso. É que temos, que demos, né, a Deus a nossa antiga maneira de viver. E nós adotamos um novo estilo de vida, a saber a vida do Cristo ressurreto. Visto que fomos ressuscitados com Cristo, diz a palavra de Deus que nós devemos buscar as coisas que são do alto. Ainda que nós estejamos aqui na terra, nós devemos cultivar as maneiras do céu. Nós devemos buscar a cultura do céu para viver. Quanto à maneira de pensar, diz o crente, não deve estar preso às coisas da terra. Ele deve considerar as coisas não como elas parecem aos seus olhos naturais, e sim do ponto de vista de sua importância para Deus e também para a eternidade. Buscai, no versículo 1, diz respeito ao esforço prático e real. E que a frase, pensai nas coisas, no versículo 2, refere-se a um impulso interior, uma disposição do crente. A frase, pensai nas coisas, é a mesma que se encontra lá em Filipenses, que nós já estudamos, 3.19, onde diz, se preocupam com as coisas terrenas. A vida, amados, nova, significa que o cristão está procurando os céus. Então ele pensa no céu, seus pés estão aqui na terra, mas a cabeça está nas estrelas. Ele vive como cidadão do céu, enquanto ainda está na terra. Em contrapartida, ele também fala sobre a nossa identificação com Cristo em sua morte e a nossa identificação com Ele em sua ressurreição. O efeito da primeira é quando nós morremos com Cristo, é o desligar-nos do mundo dos homens, de sua religião e de sua sabedoria. Já o efeito de estarmos ressuscitados com Cristo é pôr-nos em contato com o mundo de Deus e de tudo o quanto lá está. Os primeiros quatro versículos desse capítulo 3 revelam a bem-aventurança no qual nós somos introduzidos. A nossa vida está oculta, está escondida em Cristo, em Deus. Já no versículo 3 diz assim, ao dizer morrestes, Paulo se refere à posição do crente e não à prática. Por causa de nossa identificação com Cristo em sua morte, Deus quer que nós consideremos como tendo morrido com Ele. Nosso coração está sempre pronto a contestar este fato, esta verdade, porque nos sentimos vivos demais para com o pecado e a tentação. Somos mortos, muitos teimosos. O maravilhoso, porém, é que quando nos consideramos mortos com Cristo, pela fé, isso se torna uma realidade moral em nossa vida. Se vivemos como quem morreu, então a nossa vida será cada vez mais confortada ou conformada à vida do Senhor Jesus Cristo. A verdade é que nunca chegaremos à perfeição nesta vida, mas é um processo que deve continuar na vida de cada crente. Não somente morremos, como também a nossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Tudo o que interessa ao homem mundano e o que o preocupa pode ser encontrado nesse planeta. O interesse do homem crente, porém, é tudo o que está ligado à pessoa do Senhor Jesus. O destino dele é o nosso. Nós estamos unidos de modo inseparável. Ninguém pode tirar-nos das suas mãos. O pensamento de Paulo é que, estando a nossa vida oculta, escondida, guardada juntamente com Cristo em Deus, nós não devemos nos preocupar com as coisas insignificantes desse mundo, principalmente do mundo religioso ao nosso redor. Existe ainda um outro pensamento ligado à frase Nossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. O mundo não enxerga a nossa vida espiritual. Os homens não nos compreendem. Acham estranho não vivermos como eles. Não entendem os nossos pensamentos, nem nossos motivos, nem as nossas maneiras. O que se diz do Espírito Santo com respeito ao mundo, também se pode dizer de nossa vida espiritual. O mundo não o vê e nem o conhece, diz o Senhor. Não é a nossa vida espiritual? Ela está oculta juntamente com Cristo em Deus. Em 1 João, capítulo 3, versículo 1, nós lemos Por esta razão, o mundo não nos conhece, porquanto não o conheceu a ele mesmo. A verdadeira separação do mundo está no fato de que o mundo não compreende o crente e até forma uma opinião errada a respeito deles. Então, amados, para levar a nossa descrição da posição do crente em Cristo, agora nós consideramos o tempo da segunda vinda de Jesus. Amanhã nós vamos dar continuidade, então, nos versículos 4 em diante. Mas hoje eu quero que você tenha a mesma segurança e a mesma certeza de que ninguém pode te separar da vida de Cristo, porque a sua vida está escondida em Cristo e Cristo está em Deus. E ninguém pode tomá-la. Esteja seguro. Exatamente disso. Isso é um dos mistérios poderosos. Então, amados, diariamente, na sua vida diária e prática, busque as coisas lá do alto, aonde Cristo está assentado, à direita de Deus. Pense nas coisas que estão no alto. Busque as coisas que estão no alto. E isso, irmãos, vai te trazer plena certeza de fé e de confiança. E você estará seguro. Você está seguro. E por isso, você não precisa ter medo se a vida de Cristo está em você e se você está em Cristo. Que Deus te abençoe. E até amanhã, com as nossas reflexões matinais, venham às águas. Até lá! E até amanhã. E até amanhã. Obrigado.